Abertura 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 Valeu de Milo, apressionou Deu certo, pode estar bom contra ataque lançamento pra Lara e vai sair na cara do gol, a artilheira tirou a goleira perdeu a chance Não deve Dir a dança e sobra com a Eudmila risamento direto o gol é meio esquisito como são e sobra com a Eudmila 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 Amém.